beleza pessoal hoje eu vim mostrar pra vocês o carrinho da maquita se ele é bom se é mais ou menos o que acontece ó a gente cortou essa grama aqui faz uns 4 ou 5 dias no máximo tá chovendo pra caramba então claro que precisa cortar de novo ó o pessoal tá até cortando ali em cima ali ó escutando o barulhinho mas o que que aconteceu a grama ela tá um pouco grossa entendeu tá um pouco úmida essa parte aqui ó esse pedaço aqui ó consegui passar ali ó ficou bonitinho aí quando chegou aqui ela começa a travar assim vai pisando claro que vai forçar o carrinho né então não quero fazer isso entendeu então quer dizer o carrinho é silêncio também corta pra caramba é muito bom mas pra cortar tipo ou grama seca entendeu né a grama tem que tá sequinha pra cortar e se for pôr nessa parte se começar a passar você vê que o carrinho tá tá engasgando tá pipocando por aí não force o carrinho que vocês traga entendeu então o esquema é esse ó passar num lugar seco de preferência o carrinho tá идendo яч versão som a armazervi chợty tá demônio aí Job órgão mô Itadio Upa E aí vale وا Com dificuldade na perna, então vou fazer só um pedacinho aqui pra mostrar, mas ó, coletor, então quer dizer, não fica grama assim, você não precisa ficar passando rastelo e tal, é só tirar isso aqui e jogar fora, entendeu? Aí é mais fácil, é claro, a gente joga longe, então a gente vai colocando assim numa caixa, pode pôr uma lona assim enchendo, depois que terminar joga de uma vez só, entendeu? Facilita muito o serviço, então quer dizer, é um carrinho bom, esse daqui ó, modelo dele ENM3720, eu sei que ele é 1400 watts, entendeu? A energia que ele usa aqui é 110, claro que se a pessoa for usar num lugar onde não tem energia, sei lá, num mato, aí vai ter que ser a gasolina, entendeu? Mas enfim, pra você ter na sua casa, pra você fazer o seu jardim, vale a pena também, entendeu? A gente não comprou a gasolina, que ele tá esquecendo, mas ó, ali é meio descida, e o que acontece, a gasolina é aquele lance de dois tempos, não pode virar, não é isso amor? Quatro tempos, sei lá, não pode virar? Ele tem que ser sempre reto. É, esse no caso que ela tá falando aí, é o quatro tempos, só que ele não pode ser lugar muito, é, a inclinação dele se não me engano é 15 graus, é bem pouquinho. Então quer dizer, num caso desse aqui, já é meio forçado pra ele, entendeu? Ele vai passar, mas é um pouco forçado, então se for um lugar mais descida ainda, então nem adianta, que vai estragar o carrinho, entendeu? Por isso que a gente escolheu elétrico. Exatamente, aí esse aqui, ele pode subir, descer, qualquer lugar, entendeu? Então, se você quiser comprar um carrinho desse, vale a pena, ele é bom, entendeu? E claro, né, a marca não deixa dúvida, entendeu? É da Makita, é uma marca muito boa também, vale a pena. Então é uma dica pra vocês, pessoal. Aí fica a critério de vocês, é claro, a gente tá mostrando uma coisa boa, entendeu? Então vale a pena, então é isso aí o vídeo de hoje. Não esquece do joinha pra nós aí, se você gostar do vídeo, é claro, né? E se inscreve no canal lá, a gente já tá chegando nos mil, entendeu? Falta só você, entendeu? Obrigado, valeu, tchau. Fiquem com Deus. Até mais.